Sem corte, diga, filmador e deslegolofotes Flarei, rotei, conspirei com o suor do meu trabalho Me guardei, lutei, sem buscar atalho e sem pisar em ninguém Gata no nível de primeiro dano E hoje meu nome é foda e meu sobrenome é pra caralho E hoje meu nome é foda e meu sobrenome é pra caralho E apertei, ela deitou pra pegar só Eu nasci pra isso tudo, isso tudo nasceu pra vir pra minha mão